O que é isso? Ela tá loucona, quem olha se impressiona Ela mexe, ela detona, quando bebe fica louca Ela é bola sem parar, é Mulher malvada, assim você me mata Me deixa excitado com essa cara de safada Tá pagando de anjinha, mas parece uma diabinha Sorteira na bagaceira e tá mulher pra me atentar, é Ela não para, provoca a recalcada Debocha na tua cara, vai jogar o pulmão pro ar, é Ela é bola, concentra, se joga, me atenta aqui A vinha bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha Ela é bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha É bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha É bola, concentra, ela rebola É, bola, concentra, se joga, me atenta aqui A vinha bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha Ela rebola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha Ela rebola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha, bate, bate a bundinha Ela tá loucona, quem olha se pressiona Ela mexe, ela detona, quando bebe fica louca Ela é bola sem parar, é Mulher malvada, assim você me mata Me deixa excitado com essa cara de safada Tá pagando de anjinha, mas parece uma diabinha Sorteira na bagaceira, eita mulher pra me atentar Ela não para, provoca as recalcadas Debocha na tacara, vai jogar o bombom pro ar Ela é bola, concentra, se joga Me atenta a diabinha, bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha Ela é bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha É bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha Ela é bola, concentra, se joga Me atenta a diabinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha Ela é bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha Ela é bola, concentra, dá uma decidinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha Bate, bate a bundinha É o bonde da vip surf, pai MCG Quero nem saber Vai, 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 vai É que a novinha tá brava Ela tá revoltada Acabou com o namorado Porque ela foi chifrada Até pensou em chorar E cair na sofrência Mas ela foi pra festinha Pra mostrar que arrebenta Que que é isso mulher Dá a volta por cima Que esse jogo é teu Mostra pra esse otário O que foi que ele perdeu E joga, 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 joga o bumbum E joga, 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 joga o bumbum E joga, 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 joga o bumbum No paradigma E joga, 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 joga o bumbum E joga, 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 joga o bumbum E joga, 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 joga o bumbum No paradigma